E aí galera, vou compartilhar com vocês aí agora 3 versões do skin de Luffy do anime OniPies E como vocês podem ver é um skin muito bem detalhado, ele é muito bem feito Feito aí por By YouNowWe, acho que é assim que se pronuncia By YouNowWe, vou deixar aí na descrição do vídeo também o site dele lá O blog de onde ele posta as coisas dele também, tem muita coisa bacana Pra quem quiser outros, tá compartilhando esse skin, tá perfeita a roupa, a estrutura da roupinha dele A mãozinha, os dedos, eu achei muito interessante que os dedos deles se movimentam, né Tem movimento nos dedos, a maioria dos skins não tem Esse aqui tem, dá pra mim fazer uns Cleomod bacana, que nem eu já tô fazendo aí o Gomu Gomu No Pistol Então tá aí ó, um skin bacana, você vê até os dedinhos do pé dele, com a sandália dele, o chinelinho dele, que bacana, que engraçado Chapeuzinho de palha, tudo Nas costas Vai ter a segunda versão também dele, que muda o rosto, a expressão do rosto Onde está aqui ó, primeira versão, a segunda versão, ele já é ele sorrindo Que bacaninha ó Bem sorridente Também no mesmo padrão, a estrutura E também temos a terceira ó, o Luff 3 Que já é ele fazendo a cara aqui de pressão, aqui de mal Como se estivesse forçando alguma coisa ó Bem bacaninha ó E é isso aí galera, beleza? Pra quem estiver procurando um skin aí ó, de Luff Tá aí ó, bem facinho pra vocês baixarem E adicionarem no skin selector Beleza então galera Então, fui! E aí E aí E aí E aí